Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tá postando frase deprê Vem dar desse jeito, não merece um vacilão Se ele te deu fora, vou te dar o meu coxão Casou certinho, vou ser carente e eu doido pra dar carinho Larga dessa bad, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Victor Music, a qualidade dos paridões Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tá postando frase deprê Vem dar desse jeito, não merece um vacilão Se ele te deu fora, vou te dar o meu coxão Casou certinho, vou ser carente e eu doido pra dar carinho Larga dessa bad, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Larga dessa bad, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Uh, oh, oh, oh Transcrição e Legendas Pedro Negri